E eu quero, hoje, convidar você, independente de onde você mora, porque aqui nós prestigiamos nessa conferência mulheres negras em todos os painéis. Nós temos mulheres trans, nós temos colegas deficientes que nunca tiveram a oportunidade de falar em público numa conferência. Mulheres do interior, presidentes de subsessão, que estão nos painéis. Eu não quero falar, eu quero ouvir vocês que me representam, porque essa conferência não é minha, não é da Milena, não é das presidentes. Essa conferência, ela é sua e nós precisamos de todas vocês. E isso aqui foi feito para incluir. E todas essas mulheres, hoje, estão conosco pela primeira vez. E é isso que eu quero deixar para vocês. Nós estamos aqui no fronte por você e ficaremos até o fim. Aproveitem, porque isso foi feito para vocês. Obrigada, presidente Beto, pela sua parceria conosco no fronte, porque você nunca teve medo de apoiar uma pauta que foi trazida pela Comissão da Mulher como o assédio, como a liderança e como o projeto de empreendedorismo que nós vamos lançar esse ano para te projetar para a lua, porque é isso que eu quero para você. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. 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 Obrigada.